Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todos bem, aqui conosco está tudo bem, graças ao nosso bom Deus. E no vídeo de hoje, gente, eu trouxe aqui para mostrar para vocês o que eu vou fazer hoje, uma receitinha de milho, só que não vai ser bolo, não vai ser polenta, não vai ser milho refogado, vai ser milho cozido para comer os pedaços. Tem um vídeo no canal, pessoal, que eu coloquei lá, que deu muitos comentários, pessoal falando da quantidade de sal que eu coloquei na receita do milho cozido, mas é por causa da quantidade de água, né? Então, assim, se eu coloco nessa panela aqui um monte de água, uma colher de sopa de sal, não vai salgar nada ali, né? Aí o pessoal ficou comentando nesse vídeo, né? Falando que eu estava colocando muito sal na receita, enfim. Para mim não ficou salgado, né? Se você achou que salgou o milho, mas não salgou, não, não, gente. A gente fez um tempero normal, assim, que a gente faz aqui em casa, que o milho fica temperadinho, o milho não fica salgado, tá bom? Pelo contrário, ficou muito gostoso aquele milho que eu cozinhei. E hoje eu vim trazer outra receitinha, tá? Porque a minha filha quer milho cozido. Eu poderia fazer aqui várias outras receitas, mas ela quer milho cozido e eu comprei só esse pratinho aqui de milho. Gente, aqui tem 900 gramas de milho e só veio 5 espigas de milho aqui. E ele tá assim ainda, ó, cheio de cabelinho. Ainda tenho que dar uma lavadinha, eu gosto de tirar um pouco desses cabelinhos aqui. E vamos fazer essa receita, tá? Vou tirar o milho daqui. Gente, com o auxílio de uma faquinha, eu vou tirar os cabelinhos com a faca. Tem gente que lava, que passa escova, né? Mas não sai tudo, não. É bem fácil, gente. É uma coisa que a gente faz lá no sítio, né? Quando a gente compra milho pra fazer pamonha, a gente faz essa limpeza aqui. Então, pessoal, a gente quando faz pamonha, faz qualquer outra receita com milho verde, a gente gosta de limpar bem. Tirar bem esses cabelinhos aqui do milho, pra não ficar na receita. Tô limpando direitinho o milho pra lavar. E vamos fazer aqui a nossa receitinha de milho verde. Então, gente, com o auxílio de uma faca aqui, ó, eu pego e puxo esses cabelinhos, fica bem mais fácil tirar. Porque tirar, tá? Pra tirar com a ponta dos dedos e com a unha. Gente, eu vou fazer esse processo aqui e lavar o milho. Pessoal, já dei uma limpada no milho, já lavei. E aí, eu tô tirando assim, ó, essas pontinhas pretas aqui, ó. E vou partir ele no meio daqui a pouco. Deixa eu só terminar de cortar aqui. Gente, se você não quiser quebrar no meio, pode cortar com a faca, mas eu faço assim, ó. Ó, daí fica alguns fiapinhos, não pode tirar. Ó, só quebrar. Não precisa nem usar a faca. Você corre o risco de cortar ainda a mão. Ó, aqui essa daqui tem uns, tá meio, meio estragadinho. Esse daqui eu tiro com a faca. Só arrancar o milho. E é isso, ó. Quebrar. Essa daqui dá pra quebrar até em três. Gente, agora vamos levar para a panela de pressão. E expiro na panela de pressão. Bom, a minha aqui, como era cinco espigas, né, deu... Deu dez pedaços, né, porque eu parti só no meio. Aqui, gente, eu vou acrescentar um pouco de água. A água já tava até esquentando ali. Mas ela não ficou muito quente, não. Mas já ajuda. A água até cobriu o milho. Aí vou levar o fogo. Gente, eu gosto de cozinhar com sal. Assim eu gosto, né? Tem gente que não gosta de cozinhar com sal, não precisa cozinhar com sal. Cozinha e depois você acrescenta o sal, manteiga, do jeito que você quiser. Hoje não vai ser com manteiga, vai ser só o sal mesmo. Aí depois, na hora da minha filha comer, ela vê se ela quer com sal. Aí na hora a minha filha coloca manteiga pra ela comer. Gente, o sal aqui é a gosto, tá? Eu vou colocar uma colher de sopa porque tem muita água. Daí não vai ficar o tempero no nosso milho. Eu gosto de cozinhar ele assim. Vou deixar cozinhar aqui, ó, uns 20 minutos pra ficar bem molinho. Daí a gente vai abrir e ver se ficou bom, tá? Tá daqui a pouco. Ah, pessoal, tem que ser com a panela de tampada, tá? A panela já começou a ferver, aí a gente vai contar 20 minutinhos. Pessoal, já deu aqui os 20 minutos que eu falei do mini cozido. Gente, eu coloquei uma blusa aqui que esfregou e eu tô sugerida. Eu coloquei esse casaco aqui por cima. Então, 20 minutos que passaram a desligar o fogo. Eu vou contar a pressão. Mas eu vou contar aqui, ó, a pressão assim, ó. Mas eu vou levar a panela embaixo da água também. Mas eu vou fazer assim. Gente, já saiu a pressão. Então, agora eu vou abrir aqui. Vamos ver o nosso milho. Se está bem cozido. Gente, quando o milho tá muito... Muito maduro, assim, pra não ser bem amarelinho. Vamos fazer isso aqui, ó. Ver se ele tá molho, ó. Se ele já tá molho. Então, 20 minutos já deu aqui na minha panela. E agora eu vou tirar esse milho. Vamos colocar na mesa pra comer. Gente, se o milho estiver mais maduro do que esse, então, tem que ficar aí uns 25 minutos pra ficar bem cozido ou até mais. Esse aqui não tá muito novinho, não. O grão dele já tá bem granado. Então, 20 minutos aqui já foi suficiente. Se o milho estiver bem granado, bem mais duro o grão, daí vai ter que cozinhar mais. Mas o meu aqui, ó, 20 minutos já deu. Olha, gente, que milho delicioso. Vamos lá na mesa agora. Pra gente colocar no prato, passar uma manteiguinha. Vai ter que esperar um pouquinho pra esfriar. E aí, o que vocês acharam da dica do nosso milho cozido? Deixa aí nos comentários, tá bom? Espero que tenham gostado. Tá quentinho. Levantando aquela fumacinha. Gente, eu sei que tem muitas pessoas que gostam de milho cozido. Tem muitas pessoas que ainda não experimentaram milho cozido. Então, faça aí na sua casa. Cozinha com um pouco de sal. Aí, se você achar que não pegou sal, passa o sal ou uma manteiguinha na hora de comer, que vai dar tudo certo. Tá bom, gente? Olha que delícia. Pessoal, a minha filha vai dar o feedback aqui, ó, do milho. Só que ela não quer comer com manteiga. Ela quer margarina. É. Então, a receitinha dela aqui vai ser margarina, não vai ser manteiga no milho. Tá bem quente, né? Saiu agora da panela. Tá. O que foi? Tô esperando você experimentar o milho. Gente, qualquer dia ela vai fazer uma live comigo, tá, gente? Ainda não fiz live no canal. Tamo esperando aqui uma oportunidade. Qualquer dia vai sair uma live. Daí eu aviso antes pra vocês já ficarem sabendo pra assistir a live, tá bom, gente? Gente, vamos experimentar aqui o milho. Tá quente, né? Vamos ver se eu consigo morder. Tá faltando sal. Então, tá faltando sal. Ela disse que tá faltando sal. Aí o sal a pessoa acrescenta na hora de comer, né? Mas a margarina tem sal, né? Mas tá bom com sal com a margarina ou quer um potinho com sal pra colocar o sal? Não, mas tá bonitinho. Tá. Então, pessoal, na hora de cozinhar o milho, você vê aí. Se você quer colocar o milho cozinhando com sal, ou colocar o sal depois, aí a pessoa escolhe. Aqui eu coloquei uma colher de sopa lá na água, mas não foi suficiente, né? Mas aí tá bom. Agora é só temperar aqui, ó, cozinhar. E coloca o sal, se você quiser acrescentar mais, ou passa a margarina, passa a manteiga, e mata aquela vontade de comer o milhinho cozido. Com a margarina, fica bem bom, Deus, só. Então é isso. E com Deus, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Manteiguinha. Só deixar ela em cima que ela vai derretendo, ó. Gente, tem coisa melhor do que isso? comeu o milho cozido, assim, ó, com a manteiguinha temperadinho. Muito bom, né? Então é isso, pessoal. Chegou aquela hora de comer aqui, ó, o nosso milho. Já estou comendo aqui o meu pedaço. Hum. Gente, igual a minha filha falou, ficou um pouco sem sal ainda. Mas pode acrescentar manteiga, mais sal, né? Na hora de comer. Mas está delicioso. Hum. Muito bom. Ti. Tchau. Tchau. Tchau.